A primeira coisa muito bonita foi a Páscoa Missionária. Um grupo de jovens no Baixo Madeira, animados aí na Semana Santa, Tríduo Pascal, coisa bonita. Fazendo um espaço também aqui para agradecer ao Padre Alcides, né, mais de 10 anos que esteve na administração, né, e ao mesmo tempo também nos alegrar pela chegada do Novo Provincial, mesmo o Padre Edalio. Isso. Ao Padre Alcides uma palavra de agradecimento, seu serviço longo e atento e paciente. Então queremos desejar um feliz ano para todas aquelas comunidades comunhadas, né, então Fortaleza, Manaus, Boa Vista, Porto Velho, Iquiá, Curitiba, Timon, Balsas, São Luís, Pontagem, né, São José do Rio Preto, casa da Provincia de São Paulo, o Escolar de Canto. Graças a Deus e graças também ao carisma de Daniel Roboni, estão chegando mais jovens, né, com a ousadia, a coragem, a valentia de querer doar a sua vida pela missão. Quarenta jovens entraram em vontade conosco, perguntando como posso juntar-me e ser comuniano com a banheu. Muita gente aí bem disposta e animada, querendo entregar a sua vida. O maior presente de Deus neste ano foi que dois jovens estarão conosco no Posto Lantado, né, em Curitiba. Por isso, a gente faz um apelo a todos vocês que estamos seguindo nas redes sociais. Queremos lançar este apelo de querer fazer consciência, né, a todos vocês, da colaboração. Todos esses nossos missionários, estando além de fronteiras, eles também precisam de nós. Que o ano 2017 seja um ano também de muita generosidade da parte de vocês. Desejamos então, todos nós missionários comunianos, a todos vocês, a toda a vossa família, um feliz e abençoado 2017. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL